É hora de uma surpresa! Bem-vindos ao desafio das comidas misteriosas! É hora de comer! Que a sorte esteja ao seu lado! Ei, ei, ei! Uma caixa misteriosa! Só 10 mil dólares! Só? Pessoal, dá uma olhada! Aí vem o homem da grana, Mike! Ele vai comprar a caixa! Nada demais! Abre! Uou! Pessoal? Ups! Bem-vindos ao desafio! Comidinhas, por favor! O que tem dentro disso aí? Deve ser bom! Olha! Três pra Carrie! Legal! Bem, é melhor estourarmos! Vai! Candy Cat! Isso mesmo! Super, duper delicioso! Michael! É agora ou nunca! Tenta coisa! Pode apostar! Que cara de sorte! Essa torre é maior do que ele! Oh, yum! Tão com inveja? Ok, Carrie! O show é seu agora! Pá! Um balão de água? Talvez o próximo? De novo! De jeito nenhum! O último! E daí? O que a Carrie achava que era água acabou sendo um bolse! Uma pegadinha que deu... Bom, pelo menos pro nosso amigo! A Pobby Carrie tá prestes a explodir! Comidinhas! Ah, cara! Ah, cara? Óculos 3D? Eu não tô entendendo! Duas refeições e um óculos! Hum... Ah, bem! Vamos comer nossas delicinhas! Ai, sim! Tão bom! Carrie também tem uma super refeição! Nom, nom, nom! Batatas fritas também! Coloque eles, eu acho! O quê? Com os óculos, um monte de comida! E nada sem... Bem, acho que vamos ficar com eles! Eu não vou reclamar! Hambúrguer triplo! Ai, baby! O quê? Invisiburger? O menino tá perdidinho! As meninas mal sabem que ele tem o maior lanche da sala! Yum! Hum? Quer saber? Me dá isso! Leila, não! Os óculos pra Leila mostram uma imagem diferente! Meus amigos são dinossauros! Qual é o problema dela? Ah, bem! Aproveitem! Caixas douradas de guloseimas! Quem vai primeiro? Carrie? O que tem dentro? Shake de doce! Algumas batatinhas pra Leila! As meninas têm um banquete de guloseimas! Isso, isso, isso! Abre e vamos provar! E quanto ao Michael? Abre o seu, amigão! Isso deve ser bom! Precisa... De uma chave? Estranho! Isso deve ajudar! Um grampo! Vai lá e... Mexe, mexe! Boa sorte, cara! Simplesmente não funciona! Você tem que... Pensa fora da caixa! Se você me entende! Tá bom! Foi ruim mesmo! De onde vem essas chaves? Tente todas elas! Sem sorte! Droga! Sim! A construção dá seu serviço! Vamos abrir essa belezinha! Sem sorte! Pensa mais! Ok! Nada pode resistir ao poder do combo Mentos Coca! Bum! 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 Preparem-se todos! Isso vai rolar mesmo! E nem tentem fazer isso em casa! Amigo, se acalma! É! Ele tá indo pra sacudida! Se protejam! Bum! 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 Então... É seguro presumir que a caixa foi aberta? Ou não? Você tá brincando? Ai, eu desisto! Aperte o botão! Leila vai primeiro! Uma pizza pra você! Da hora! Quem é o próximo? Outra pizza fresquinha! Delícia! E pizza três! Sim! Mas agora ninguém mais tem uma! A pizza comunitária! Mas só o botão pressionado mais recentemente pega o queijo! Pizzas aqui, pizzas ali, pizzas em todos os lugares! A pizza não tá muito feliz? O que é essa loucura? Desculpa! Droga! O que teremos agora? Três botões! E algo a mais! Ah! Gire a roda da sorte! Pressione pra girar! Games! Uau! Booyah! Abra e manda ver! Nom nom nom! Leila! Você ganha! Um refri gigante! Golosso! Laranja gaseificada! Laranja gaseificada! Saúde! Sua vez, rapaz! Ovoos pra você! Pode deixar comigo! Tchop! Hum! Seria ótimo uma ajudinha pra descer isso! Leila! Ela não compartilha sua bebida! Beleza! Pressione! Leila! Olha só! A roda é hipnotizante! Ela tá em seu próprio mundo de sonhos! Avance com o golpe final! Pode gelatina! Hahaha! Traga ela de volta! É como se nada tivesse acontecido! Apenas... O refri dela tá melecoso! Mas como assim? Você pode ter feito um grande favor a Layles! Gilatina de mel grátis! Não é justo! Sinto muito vocês dois! Yum yum! Estamos prontos! Vendas e lanches! E um deles é menos que agradável! Tô falando de você, Monte de Cebola! Pelo menos a Layla tá feliz! Hum! Ok! Hora da Nutella! Pega isso! Fantástico! Sopa de chocolate! Hum! Não consigo pegar o suficiente! Agora a verdadeira estrela do show! Pobre rapaz! Acho que ele sabe o que tá por vir! Eww! Não obrigado! Ele vê o que as meninas têm! Não é justo! Uma planta? Um substituto perfeito pra esse chocolate! Que sacanagem! Não se esqueça de colher algumas minhoquinhas enquanto estiver fazendo isso! Uuuh! Sua vez, Layles! Problemas com bolhas a caminho! Você vai ter uma surpresa! Nom nom nom! O que tá acontecendo? Uma pipoca cheia de... Chiclete mastigado? Oh! Eu me sinto mal por essa pobre alma! Se prepare, amiga! Uma troquinha básica! Agora esperamos! Hã? Não obrigada! No flagra, loirinho! Pega ele! E fracassa de novo! Ah, droga! Você tá brincando comigo! Michael se livrou dessa! Abram! Oh, baby! Bolo arco-íris! Hã? Muitos cupcakes pro Michael! Oh, yeah! E pra Care? Um controle remoto? O que podemos fazer com isso? É só apertar! O controle remoto superdimensiona o docinho da Layla! Aperta, aperta! E os bolos do Mike se multiplicam! Uou! E agora? Sinto muito, Layla! O controle remoto falou! Eu digo pra tentarmos de novo! Um bolo encolhido? De novo! Layla! O que tá acontecendo? Nossos amigos já passaram por tudo hoje! Eu sou um cara? Minha nossa! Carrie, por favor, diga que você tem um botão de retorno aí! Obrigada por assistir, pessoal! Novos vídeos são lançados o tempo todo! Então não esqueça de se inscrever e apertar o sininho pra acompanhar a nossa galera maluca! Ah, e deixe um comentário! Tchau, tchau! Tchau, tchau!